Epiracaia Ecologia Nos oferece Muita paz E alegria Epiracaia Que beleza São teus peixes Tuas flores A riqueza Da cidade E também Nossos amores Epiracaia É fascinante Oh Cidade altaneira Vamos Todos desfraudar A tua Linda bandeira Vê Epiracaia Que Linda é Serras E rio Estão Aos teus pés Epiracaia É paraíso Com sua Ecologia Nos oferece Muita paz E alegria Epiracaia Que beleza São teus peixes São teus peixes Tuas flores A riqueza Da cidade E também Nossos amores Mori Epiracaia É fascinante Oh Cidade altaneira Vamos Todos desfraudar A tua Linda bandeira Vê Epiracaia Que Linda é Serras Serras E rios Estão Aos teus pés Epiracaia É paraíso Com sua Ecologia Nos Oferece Muita paz E alegria